passa do ponto. Então, o Brasil deixar a Alane permanecer ontem é de uma revolta, pelo menos pra mim, pras pessoas que deixaram a Alane permanecer, tá tudo certo, né? É de uma revolta, é de causa uma indignação tão grande, é um sentimento de injustiça tão grande, isso não interfere na participação do Juninho, que foi péssima. O Juninho poderia ter saído mil vezes, com altíssimo índice de rejeição, mas não pra Alane. A pessoa que tenta imputar um crime de racismo, um crime de homofobia, um crime de importunação sexual, um crime de assédio pra cima de outra pessoa, se ficar comprovado que isso não aconteceu, essa pessoa também tem que ser punida. E a forma que a Alane deveria ter sido punida, primeiro com um comunicado oficial, pra ninguém mais surfar nesse tipo de pauta, que é inquestionável, que é legítima e que todos nós precisamos cada dia mais amadurecer e nos conscientizar a respeito desse tipo de situação e dessas situações que acontecem todos os dias no nosso país, tá certo? A Alane foi um desserviço como mulher, a Alane foi um desserviço à sociedade. Várias e várias mulheres que vão sofrer assédio a partir de agora, vão ficar descredibilizadas em muitas situações, se não tiver uma prova explícita, vão ficar descredibilizadas. Por quê? Ah, você viu o que a Alane fez no Big Brother? É o tipo de assédio. E a gente sabe que muitas vezes não é isso. Aliás, muitas das vezes mesmo, o cara encosta a mão, o cara faz joguinho de palavras, o cara passa do ponto, o cara é desrespeitoso, né? E vai cair no descrédito. Por quê? Por pessoas covardes e mal intencionadas como essa tal de Alane. Que sujeitinha meticulosa. Eu fico revoltado de não ver essa revolta na internet. Eu vejo sim algumas pessoas falando, fora a Alane, tanto é que a porcentagem dela foi relativamente alta, né? Mas o fato dela ter ficado só mostra o quanto o Brasil é um país injusto. O fato da Alane ter ficado ontem no Big Brother mostra que o Brasil é um país injusto. Mostra que o Brasil é um país, infelizmente, pouco esclarecido no âmbito intelectual. As pessoas não têm repertório intelectual. As pessoas se pautam mais, ah, ela é do Pará! Não mexeu com o Pará! E daí que ela é do Pará? Ela imputou um crime de assédio para um pai de família trabalhador. E daí que ela nasceu no mesmo pedaço de terra chamado Pará, que é o mesmo lugar que você nasceu, né? Porque eu vi muita gente, ah, mexeu com o Pará, vamos salvá-la. Vocês do Pará tinham que ter vergonha da Alane. Eu sou de São Paulo. Se ela fosse de São Paulo, é uma vergonha para o estado de São Paulo. E, inclusive, ela vai ser processada e tem que ser processada. Se ela não foi expulsa do programa, para mim, ela tinha que ter sido expulsa. Para mim, ela cometeu o ato mais grave da história de todos os Big Brothers, mas não teve nenhum comunicado mais contundente, né? Como teve do Guimê, como teve... O Guimê, ok. Colocou a mão na bunda da menina, tchau. Tchau e humilhado em rede nacional. Parabéns para a Rede Globo. Agora, não colocar a Alane para fora, depois de fazer uma falsa comunicação de crime, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Daqui a pouco eu...